Gato mais carinhoso do mundo, esse é o Santiago, bonitão, gostosão, pede carinho, não quer nem saber, né, é, 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 é carinho do Santiago, ele é lindo, ele é burro, e, cadê o Santiago, cadê, as feridas dele já melhoraram, mas ele coça as feridas, a gente teve que cortar as unhas pra ele, a gente tinha que botar um colar elisabetano, mas ele não quer saber de colar elisabetano, cadê o moleque do pai, cadê o moleque do pai, filho de papai que esfrega nessas ziqueziras no papai, ficou doido, ficou doido que ele esfregou as ziqueziras dele, mas ele tá bem melhor, ele tá bem melhor, olha só o pescoço, ele fecha, ele tá tomando remédio direitinho todo dia, mas é lindo, meu Santiago, Santiago, eu melhoro bastante desse lado, agora que eu vi, vou passar mais pomada aí, cara, tá lindo.